Tá no repertório do príncipe, dos paredões, sucesso do meu amigo irmão 11 e o Moraes Estourou e não tem jeito, se bó Pra tomar cachaça, arrojar gostoso, pegar na boca Eu tô querendo de novo o seu corpo colado, mas eu não quero O quarto pega no fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo grita e o orgulho vai embora É da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro pra adorar Tô com saudade, tô com vontade De ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade De ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Eu tô querendo de novo o seu corpo colado no meu O quarto pegando fogo, você também não esqueceu Então como é que fica quando o desejo grita e o orgulho vai embora É da boca pra fora que a gente termina, mas do quarto pra dentro pra adorar Tô com saudade, tô com vontade De ouvir o seu não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com vontade De ouvir o seu não para, não para, não para, só de sacanagem Tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade Tô com saudade, tô com saudade, tô com saudade